Estamos de volta, queria mandar um abraço para a família Lima e para a família Dinossauro. Não é, mamãe? Também queria dizer o seguinte, frases, agora que momento lindo, frases emblemáticas de Nelson Rodrigues sobre a família. Nelson Rodrigues que falou muito sobre a família. Grande tricolor, Nelson Rodrigues. Vamos dizer. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue a bodas de prata. Ah, rapaz, olha que lindo. E mais uma para concluir aqui. O amor entre marido e mulher é uma grossa bandalheira. É degradante que um homem deseje a mãe dos seus próprios filhos. Já pensou nisso? Rapaz, que loucura, hein? E seguindo esse clima soturno de Nelson Rodrigues, nós teríamos de pensar no seguinte, imagina como é que é o dia das mães de um filho de um casal gay. Filho, papai tem que te explicar que o papai 2 é um pouco sua mamãe, tá? A gente tem um pouquinho de mamãe em cada um de nós. A gente só não pode dar para você de mamar. Tá bom, filho, tá? Ué, o que que é? O que que foi ele? O que que é? Isso é coisa que a gente está imaginando aqui. Ué, o exercício de pensar as coisas. E daí? E estão pensando em coisas que uns pais nunca diriam para os filhos. Que pai tem mania de dizer, você não vai ser músico. Você vai estudar. Vai dormir. Vai comer. Vai para a cama. Tira a mão da tomada. Não bota a mão na boca. Para com isso, senão o bicho pega. Senão a boi da cara preta. A preta Gil vem pegar. Entendeu? Coisas complicadas. Então, assim, coisas que você nunca ouviria um pai dizer para um filho. Tipo, não, Paulo Henrique. Não. Você não vai estudar direito. Nem medicina. Você vai ser motorista de ônibus. Ou bailarino. Não é? Porque negócio de advocacia não é uma coisa decente. Negócio de lei, de vestir aqueles rococóis, aquele cabelo branco ridículo. É isso que você quer? Agora, motorista de ônibus, meu filho. Conduzir as pessoas até seus lares, seus trabalhos, parando de ponto em ponto. Pense no que você pode ganhar, meu filho. Hein? Aquele rapaz que vem vender uma bala, você fala, Oi, eu queria uma de caramelo. E ele lhe dá essa bala de graça. Vamos pensar nisso, filhão. Filhão, filhão, está aqui um ônibão que o papai te deu para você brincar. Não dá, né? Ah, rapaz, ia ser muito doido isso, rapaz. Seu filho vai ser uma loucura. Ter filho vai ser uma loucura. Imagina o teu filho, que coisa louca, hein? O que você vai ensinar para essa criança? E-mail do Vitor Moriama, de São Paulo. Oi, Adnê, sou seu fã, entre outras coisas. Olha. Ah, e sou fã também dos Titães. Será que você podia tocar a música Família? Eu prefiro analisar a letra da música Família. Família, papai, mamãe, titio, titio. Família, papai, mamãe, titio, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Bom, essa letra deve ter sido escrita em 1814, né? A época em que a família ainda almoçava junto. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família não se casa. Veja, ele rimou casa com casa. Ah, garçada. Papai e mamãe não dão nem um tostão. Família E, família A, família O. Família E, família E, família E, família E, família E, família A. Por que não família I, família U? Ah, rapaz, bonito isso, poesia burra. Vovô, vovó, sobrinha, janta junto todo dia. Janta junto toda noite, né? Por que a família acha que janta de noite? A família Adams, né? É, janta de dia, que coisa louca. Não, sabe? Procura uma farmácia de... Mas quando o neném fica doente, uou, uou. Procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, uou, uou. Assim não dá pra ver televisão. Família E, família A, família O, família I, família E. A mãe morre de medo de barata. Uou, uou, quer dizer, a mãe, né? Ela, apesar de ter qualidade, de criar o filho, então ela tem suas limitações, não é? Tem medo de barata. O pai vive com medo de ladrão. Ou seja, o pai é o provedor da família, ele tem que se preocupar com a segurança, bota grade na casa, né? Jogaram a inseticida pela casa, ou seja, a paranoia dos pais, o alarmismo, né? Botaram cadeado no portão. Gente, é isso. Família é paranoia, família é criação, é gente unida, é isso aí. E eu fico pensando, sabe no quê? Naquela música do Chico Buarque, ele fala, o meu pai era paulista, meu tataravô era baiano. E se o cara tivesse uma família toda da mesma cidade? Essa música não ia ter a menor graça, né? É, tipo... O meu pai era carioca, o meu bisavô também, meu avô era do Rio, meu enteado idem, né? Todo mundo do Rio de Janeiro, é isso aí, meu parceiro. Não dá, né? Não tem condição, né? Por isso, terminamos o programa de hoje, mandando um beijo para todas as famílias do Brasil. Olha, gente, vamos ter... Descultivar o amor em família, né? Você é adolescente, criado a leite com pera aqui, até... Oi, mãe, o quê, mãe? Não enche o saco, mãe. Gente, mãe é uma só, né? Então vamos tratar bem mamãe, vamos tratar bem papai, você, pai vacilão, que bate nas crianças. Vamos segurar a mão, você pode criar uma criança... Bate um pouquinho menos, né? Bate um pouquinho menos, né? Um abraço para todos vocês. Compris! 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 分ружem! Compris! Compris! Obrigado.